Fala, galera! Tá no ar o Arquibancada e hoje recebendo um convidado muito especial. Vem com a gente que a resenha tá muito boa, tem muito futebol, experiência e estádio. E como é bom, Libertadores! Fala, gente! Tudo bem? Boa noite! Tamo no ar. Eu tô muito feliz, minha primeira vez por aqui no Arquibancada. E pra variar, pra não perder o costume, eu tô muito, muito, muito bem acompanhada. Por que tá me olhando? Não sei. Eu nem terminei, não tava falando ainda de Marcelo Azan, mas também. Muito bom estar contigo de novo, mais essa parceria. Apesar da trairagem, muito bom estar com você, Bianca Molina, e com a galera que tá com a gente no Arquibancada. Vem curtir um programa especial, vou falar uma coisa. Eu vi o primeiro Arquibancada com a Gabi Martins, gostei demais. E hoje, convidado pesadíssimo, Bianca Molina. Tu estás em casa, né? Vai ser um papo quase de narrador pra narrador. Eu que sou a furona aqui. Mas você entende bem de transmissão, então vai completar bem o nosso time de transmissão. Apresentando o nosso convidado muito, muito especial, Henrique Pedrotti. O Chico do Desimpedidos. O Chico Ungunha. A voz do Hexa. O brabo tem nome. É com muita honra, satisfação, privilégio. A gente recebe uma das sensações da comunicação brasileira nessa temporada. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Bianca. Muito bem, Marcela. Tudo bem? Obrigado demais pelo convite. Prazer estar aqui. Achei que ia ter férias de você, mas não consegui. Estamos aqui novamente. A gente se conhecendo hoje. Prazer de estar aqui. E vamos embora. Muito feliz. Nenhum dos dois quer estar do meu lado, Azan. Não, eu quero. Eu quero. Eu só achei que ia demorar mais tempo. Mas, pô... Azan, tu também, um dos narradores da nova geração. Do lado do Chico. Faça as honras da casa. Pois é, Chico. Estava acompanhando bastante o seu trabalho. Muito legal. Aliás, acho que muita gente acompanhou no Paulistão no YouTube. Foi uma coisa inovadora, né? As transmissões da maneira que elas foram feitas com vocês. Com a Bi, com o Chico, com o Thiago. Enfim, com toda a galera. Dodô, Milene. Foi muito legal. Eu queria saber de você que tem esses sonhos. Você já tinha esse sonho, né? O pessoal brincava a voz do Hexa. Você também brinca sobre isso. Como é que foi quando você recebeu esse convite? Deve ter sido uma coisa assim... Não consegui mensurar. Pra quem sonha em narrar, ter oportunidade de narrar o Paulistão. E da maneira que foi, então, nem se fala. Cara, sendo bem sincero, assim, eu, desde pequeno, não vou mentir, né? Eu não achei que eu ia narrar, nem era uma vontade minha virar narrador. Não era um negócio que passava na minha cabeça. Eu sou ator de formação. Eu sempre fiz teatro a minha vida inteira. E desde o começo, assim, da minha carreira na frente da câmera, eu comecei a trabalhar no Desimpedidos, né? Entrei como estagiário no Desimpedidos, mas por circunstância de coisas que eu queria atuar. Ah, mas eu fazia teatro e, putz, a gente, às vezes, pagava pra fazer peça, né? Então, eu sempre tive que ter outro emprego. E, para... Eu já era formado como ator e, para isso, eu fazia faculdade de publicidade. E eu entrei como estagiário no Desimpedidos. Eu não era um cara tão ligado, assim, a futebol. Quando pequeno, eu era mais ligado a futebol por conta do meu avô, que gostava muito, sempre me ligava. Mas aí, quando eu entrei pro teatro, eu meio que acabei deixando de lado e foquei só no palco. E aí, por conta do palco, o futebol voltou na minha vida como uma segunda opção pra continuar sendo ator. Só que aí, as coisas começaram a acontecer dentro do Desimpedidos. Fui pra frente da câmera. E quando apareceu a oportunidade no Desimpedidos de narrar jogo, foi na época que o Dazon veio pro Brasil. E, paralelo a isso, eles queriam fazer no Desimpedidos como se fosse uma publicidade, né? Pra divulgar a plataforma. E, na época, eu, o Fred e o Bolívia, a gente ia até o canal do Dazon no YouTube e narrar alguns jogos. Só que o Fred tinha... A gente fechou três narrações, só que o Fred não podia estar nas três, o Bolívia também não podia estar nas três, eu era o único que tava com os três dias livres. Então, eles pensaram assim, pô, pra ter uma identidade, talvez, da transmissão, o Chico fica como narrador, e aí o Bolívia e o Fred se alternam, e nos outros dias a gente chama algum convidado pra fazer. E quando eu fiz a minha primeira transmissão, que foi PSG e Bordeaux, foi, assim, uma catástrofe completa, porque eu nunca tinha narrado, nunca tinha feito aquilo. Mas foi, cara, uma ligação, assim, muito grande, porque eu falei assim, caramba, eu encontrei o meu teatro dentro do futebol, que é muito parecido com o que eu sempre fiz, desde moleque, eu faço teatro desde os meus sete anos de idade. Então, eu falei, caramba, é contar uma história, uma linha do tempo, com começo, meio e fim, onde você pode brincar com sentimento, com sensação, humor, drama. E aí eu falei assim, caramba, talvez o narrador seja o contador de histórias do futebol. E eu falei, é aqui que eu quero me encaixar, quero estudar, e estou estudando a cada dia. Acho que desde, isso começou em 2019, né, começo de 2019, 18, não me lembro direito, mas desde lá, acho que teve um avanço, a cada narração a gente vai avançando algumas coisas, vai melhorando, tem muita coisa ainda, mas eu encontrei, cara, e é o negócio que eu falo assim, caramba, eu quero melhorar cada vez mais, e é onde eu me encaixei, assim, dentro do futebol. Eu falei, aqui, eu acho que eu poderia fazer isso o resto da minha vida, que eu estou feliz também. E aí foi isso. Muito bom, quando você encontra o seu caminho, onde você está procurando, às vezes você nem espera, né, porque foi uma coisa, do jeito que o Chico contou para a gente, que surgiu ali, né, uma oportunidade que você nem esperava, tinha as outras opções do Bolívia e do Fred, e aí pintou para você, e você estava preparado, embora você tenha dito que não foi... Por que você achou que foi uma catástrofe, assim, você gritou gol na hora errada, o que aconteceu? Não, porque foi uma catástrofe, não é porque eu acho, é porque foi mesmo, é que, como, foi diferente, porque nessa época a gente fazia conteúdo, e eu faço ainda, trabalho no Desimpedidos, mas o Desimpedidos é grande, tem, putz, uma galera, tem, cara, quase 10 milhões de inscritos, mas a gente não fazia essas transmissões dentro do Desimpedidos, a gente fazia na plataforma do Dazon, e quem assistia aquilo não necessariamente conhecia o Desimpedidos, então não conhecia nós três, e talvez para essa primeira, eu fui muito, putz, estou no Desimpedidos, e aí o cara que está ali, ele quer ver futebol, ele quer ver o PSG e o Bordeaux, e você tem que dar aquela informação, então talvez eu pensei assim, ah, só vai ter a nossa galera que conhece a gente, então, a galera que conhece a gente gostou, porque foi, né, muito bem-humorado, até demais assim, talvez, na época, e a galera que viu achou, não gostou, porque estava muito descontraído, e acho que também não tinha, né, alguns cacuetos, entre aspas, que acho que com o tempo você vai pegando, então o vocabulário estava muito repetitivo na época, você que também narra sabe, né, acontece sempre a mesma coisa, mas a gente não pode ficar falando a mesma coisa, então eu acho que nessa primeira, eu falava muito toca para um lado, toca para o outro, toca para frente, e não tinha as outras palavras para falar aquela mesma coisa, e narração, querendo ou não, é prática, é repetição, e acredito que mais para frente disso, pegando o gosto e indo atrás, e consequentemente fazendo mais jogos, naturalmente você vai aprendendo um pouquinho, e a cada jogo você vai melhorando, e é por isso que eu quero continuar fazendo, para quem sabe um dia chegar num patamar muito legal, eu acho que está num caminho bacana, mas dá para melhorar ainda mais, e a questão do ao vivo é um negócio que acho muito maneiro, que é a sensação ali na hora, a gente no YouTube teve a oportunidade de fazer jogo do estádio e do próprio estúdio, e são sensações diferentes, mas são sentimentos muito bacanas, aquilo ali que está acontecendo na hora, do improviso, e sei lá, estou me divertindo para caramba. Ô Chico, esse primeiro jogo foi um desastre, e qual foi a primeira partida que tu ouviste, ouviste depois e pensaste, ah, agora já está começando a ficar legal? Eu acho que foi, eu acho que foi, talvez não foi de um campeonato profissional, foi de um campeonato do Desimpedidos, acho que a gente faz o super clássico Desimpedidos, que é com youtubers, e no final de 2019 a gente fez, lá era o time do Fred contra o time do Juninho, que é outro youtuber lá do Vosso Canal, e ele fez um gol no último minuto, e caramba, eu não aquecia a voz, eu não fazia nada, eu só ia, narrava, e falava muito, utilizava mais a voz do que precisava, e não sei o que, e no final ele faz um gol, eu perco a voz, e eu perco a voz para que ele está gol, e aí fica uma sensação de, fica uma sensação de, meu Deus do céu, o que vai acontecer, ele vai morrer, o que ele estava falando, mas eu achei que ficou muito verdadeiro aquilo, sabe, eu falei assim, caramba, foi a primeira vez, acho que foi totalmente verdadeiro, porque nas outras talvez, eu estava fazendo muito moldado, muito ensaiadinho, sacou, e essa foi a primeira que eu falei, caramba, eu consegui extravasar, aí eu, tem também um outro momento, que é o da série do Fred, quando ele jogou pelo Magnus, que teve a série no YouTube, do Vai Pra Cima Fred, que todo mundo acha que é combinado, porque até eu que estava vendo ao vivo, acho que aquilo é combinado, o cara fazer um gol faltando 3 segundos, espetacular, parece filme mesmo, parece filme cara, impressionante, e foi bizarro assim, e ali a narração ela, por ser a série, ela entra editada, mas eu fiz o jogo à Vera, sozinho, sem comentarista, sem nada, para ter a linha de edição, e sobe som, e para editar como se fosse a série, e quando ele, quando ele faz aquele gol, e eu grito, e vejo depois na série, eu me arrepiei com o que eu tinha feito assim, eu falei assim, caramba, isso aqui está legal também, e foi num espaço de tempo muito curto, porque foi de final de 2019, do juninho, que eu falei, é isso, e aí teve a série do Fred, que saiu, sei lá, no final de abril, começo de maio, não me lembro direitinho, mas eu falei, caramba, isso aqui também foi legal, e eu falei, acho que estou num caminho bacana, e aí 2021, teve a oportunidade do Brasileirão Feminino, que foi uma baita de uma escola, e agora o Paulistão, então eu estou me divertindo, mas acho que esses dois pontos foram muito importantes, assim, para dar uma quebra de falar, bom, agora se diverte, vai fazendo aí, que vai dando certo naturalmente, talvez. Bom demais, e como é que surgiu o negócio da voz do X, era o pessoal do canal que brincava contigo, você começou a brincar com isso, porque todo mundo fica na expectativa do X, quando será que ele vem, quando será que vem esse X, e quando ele vier, ninguém nunca mais vai esquecer, porque é uma geração inteira, que não viu o Brasil levantar a Copa do Mundo, o Chico, você tem quantos anos Chico? Eu tenho 27, 27 anos, o Brasil campeão em 2002, a última vez, já faz 20 anos, você lembra bem do Penta? Eu lembro, eu lembro, eu lembro assistindo a final, estava eu, meu pai, minha mãe e minha irmã, na sala de casa, depois que o Brasil, a gente morava perto da Avenida Paulista, depois que o Brasil foi campeão, eu lembro de eu ir com meu pai, para a Paulista de moto, na garupa do meu pai, todo mundo feliz para caramba, eu lembro bem, e é uma sensação, faz muito tempo, mas eu lembro tranquilamente, de todos os detalhes, daquela final contra a Alemanha, e é um sentimento muito louco, e a questão da voz do Ego, porque se você fala isso, a zoeira vira verdade, não é nem pela zoeira, é que se você fala, às vezes, pode surgir na cabeça da pessoa que recebe, com uma arrogância, uma petulância gigantesca, mas não foi, como surgiu, foi de uma bobeira, simplesmente, foi nesse super clássico dos impedidos, não foi nem nesse, foi no primeiro de 2018, foi o primeiro jogo ao vivo, que eu narrei, foi até antes do Dazon, mas é que não foi um jogo profissional, do Dazon foi o primeiro jogo profissional, mas esse foi o primeiro de todos, que foi no Pacaembu, o campeonato dos youtubers no Pacaembu, e aí estava, como o Fred estava jogando, ele não estava na cabine, então a cabine era eu narrando, o Bolívia comentando, e o do Menezes, da ESPN, era o outro comentarista, e quando eu abro a transmissão, eu nunca tinha narrado, aquela foi a primeira vez que eu narrei, então eu abro a transmissão, e eu falo assim, estou aqui com o Bolívia, o príncipe mascarado, barará, barará, eu falei um monte de coisa, estou aqui com o do Menezes, ele que tal, 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 barará, barará, e faltava eu me apresentar, e eu não tinha o que falar, e eu falei, eu sou o Chico, a voz do ex, aí o pessoal começou a rir, e ficou, mas não foi de, aí deixou pensar o negócio, foi de uma bobeira, só que o pessoal deu risada, os moleques do Desimpedidos começaram a chamar, eu falei assim, bom, vou me autentitular então, não tem problema nenhum, mas não foi de, olha só que incrível, foi de uma babaquise, de uma bobeira, que são como as melhores coisas surgem na vida, é isso, a gente estava falando sobre, bordão, né, bordão de narradores, que já ouvi do João Guilherme, narrador hoje do grupo Disney, que o bordão ele surge, e quanto menos espera, e se casar bem, se tu sentires que vai casar bem, ele pega, bom, pegou o voz do Ex, e pegou também o brabo tem nome, esse aí surgiu como? Surgiu antes do, isso é muito legal, até para falar, que foi por conta do Paulistão, eu conheci um cara, que, isso é muito curioso até de falar, é bom até de deixar isso aqui, porque é maneiro, o cara é muito gente fina, o que aconteceu, quando eu ia narrar, esse primeiro jogo, porque eu só tinha narrado, esse super clássico, depois caiu para narrar o Dazon, que eu não fazia ideia, como eu ia narrar para esse jeito, e bordou, eu falei assim, bom, acho que narrador tem que ter bordão, acho que tem que ter bordão, então, um dia antes, eu estava lá na produtora, passando de lado para o outro, a gente tinha visto, os negócios, ah, brabo, brabo, eu falei, o que eu vou berrar quando tiver gol, porque eu não sabia, aí eu falei, aí pensei, pô, o brabo, o nome, o brabo tem nome, aí eu comecei a passar pela produtora, igual um idiota, perguntando, o que você acha, por exemplo, não sei o que, o brabo tem nome, Neymar, legal isso aí, legal isso aí, legal, eu falei assim, bom, vou fazer, aí eu fiz, no dia seguinte, foi gol do Cavani, foi 1x0, gol de pênalti, aí eu falei, o brabo tem nome, o Fred e o Bolívia riram, eu falei, é isso, aí quando acabou, eu entrei no Twitter, estava o pessoal lá que tinha assistido o jogo, eu falei, o brabo tem nome, é legal, é legal, é legal, e foi basicamente assim, esse não foi naturalmente, não foi durante um jogo que eu falei, eu fiz antes, só que aí o que aconteceu, durante o Paulistão, eu estava fazendo, a gente estava fazendo o Paulistão, e isso, durante as transmissões, eu sempre, entre aspas, assinei o gol falando isso, e quando eu vi, eu não sei você, mas eu sempre gosto de reassistir transmissão, eu revejo tudo, e eu gosto de ver muito comentário, até para ver se tem gente gostando, gente odiando, para ver onde você pode melhorar, e quando eu vi, num momento, eu vi lá assim, o brabo tem nome, é do Rafa Penido, aí eu falei, caramba, o que que eu fiz aqui, o brabo tem nome do Rafa Penido, aí eu fui ver, aí eu fui atrás, o Rafa Penido é um moleque, cara, muito bom, da nova geração também, ele é narrador, do Colônia do Fla, do Colônia do Fla, ele faz jogos do Flamengo, ele já faz há muito tempo, ele já faz há muito tempo, e eu falei assim, o brabo tem nome, é do, é do Rafa Penido, ele falou assim, mano, deixa eu ver, aí eu botei no YouTube, botei Rafa Penido, o brabo tem nome, eu vi uma entrevista, ele falando do bordão, antes de eu ter colocado, e aí eu vi, ele fez, como se fosse, pela colônia do Flamengo, não é com imagens, é como se fosse uma web rádio, é uma narração maneira, e ele que narrou a final da Libertadores, do Flamengo contra o River Plate, e no gol do Gabigol, e eu, né, 2019, eu já tinha falado isso, antes que eu já tinha narrado outros jogos, mas, ele, acho que ele já narra, desde 2017, ele começou a narrar antes que, que eu, e ele assinou, e ele já assinava nessa época, do gol do Gabigol, eu falei, Gabigol, Gabriel Barbosa, o brabo tem nome, aí eu falei assim, caramba, mano, ele já faz isso mesmo, e eu falei assim, velho, eu vou ligar pra ele, porque, às vezes, ele acha que eu, que eu tô roubando isso aqui, e eu não sabia, e aí eu entrei em contato com ele, eu liguei pra ele, eu falei assim, cara, eu precisava falar com você, e foi durante o Paulistão, eu peguei e liguei um dia pra ele, do nada, durante a semana, e eu falei assim, irmão, eu não conhecia teu trampo, vi, e é muito da hora, eu não sabia, quando eu criei essa besteira, que na minha cabeça eu tinha criado, que não existia, fiquei sabendo agora que você já fazia isso, e eu falei assim, velho, pelo amor de Deus, me desculpa, eu não tinha escutado isso, coloquei, aí ele falou assim, não, velho, fica numa boa, porque a gente não inventa a palavra, eu comecei isso antes, ele falou, eu já tava assinando com isso, mas ele achou mó maneiro eu ter ligado pra ele, ele é um moleque muito maneiro, que recebeu super bem, e ele falou, velho, também já virou sua marca isso aí, então, cara, é isso, são os bravos, eu sou o bravo do Rio, saiu de São Paulo, eu falei, pô, demorou então, fechado, e aí viramos o brother, a gente já se conhecia pessoalmente, eu só liguei pra ele, né, mas é um moleque muito fera, que narra pra caramba, e curiosidade, assim, mais ou menos da mesma idade que eu, e assinava do mesmo jeito, cara, e antes, aí eu tive que ligar pra ele, eu até falei, se você quiser eu paro, eu te falei, não, entrou na tua cara, tem a tua identidade também, eu vambora, e é isso, e é um moleque muito fera, Rafa Penido, filho do Luiz Penido, né, que também é um grande narrador aí do futebol brasileiro, mas é isso, porque a gente não inventa realmente, né, e hoje em dia a variedade, ela, a dificuldade da nova geração de criar coisas, é porque muita coisa já tem sido criada, então gostei desse, desse registro importante, né, porque pode surgir um mal entendido por nada, e acabar com o bordão dos dois. Internet, hoje em dia, prolifera todas essas criações, que a gente não tinha oportunidade, às vezes, de encontrar e de saber, e hoje em dia, é muita gente criando conteúdo todo dia, dos mais variados possíveis, o Chico, o pessoal do Desimpedido, sabe muito bem isso, e convive com essa realidade diariamente. O Chico, eu imagino, voltando um pouco mais para o Paulistão, você trabalhou com Bianca Molina, que é uma estrela, uma estrela, uma estrela, trabalhou com grandes nomes, antipática às vezes, na hora de passar o som, eu não me respondia, meio mala, muito antipática, Então, deixa eu fazer um parênteses, como tu me pedias para eu passar o som? Boa tarde, guria, tudo certo contigo? Ela não me respondia, cara, ela não me respondia, e eu não sabia, só estava me escutando, passava com todo mundo, mas ela não me respondia, antipática, mas tudo bem, fazer o que? Já deu para ver que o homem é uma figura, né? Você trabalhou com Bianca Molina, mas eu imagino que para, mais ou menos, uma geração parecida que é a nossa, e a gente viu bastante o Tiago Leifert, revolucionar a maneira de fazer televisão, no Globo Esporte, e quando surge, até para a Bianca, eu quero ouvir isso também, quando surge a oportunidade de trabalhar com ele, num esporte que depois de tanto tempo, ele estava no entretenimento, volta para o esporte, e um projeto que tem você como um dos caras, como é que foi isso para você, e para você também, Bianca Molina? Quer começar falando? Para mim foi massa, para mim foi inesperado, mas eu preciso dizer, e eu falei isso no jogo de encerramento, que para mim foi muito massa estar com todos eles, porque eu digo que eu era a única da plebe, porque Chico, Alê e Fred, já são muito consolidados, dentro da estrutura do YouTube, um outro nicho, Alê Oliveira dispensa, 20 anos de Grupo Globo, joga vôlei, baita jogador de vôlei, o Jackson Pinheiro já admirava, e tinha como espelho, desde o Fox Sports, produzia ele, viajamos juntos e tal, então surge o Tiago Leifert, e putz, é tipo uma cerejinha de um bolo, que eu nem imaginava estar ali, então para mim já é bem impactante, na nossa transmissão de estreia, de Tiago Leifert, todo mundo fala umas palavrinhas para ele, e eu falo isso assim, eu peguei essa geração, peguei essa geração, e eu até pensava, putz, isso que ele faz, eu não sei fazer, sabe, porque ele vem realmente mudando, a forma de se comunicar, e o cara, Tiago, Fred e Alê, são as pessoas que tipo, não estou citando Dodô e Milene, porque é outra esfera né, putz, deve ser mala, e são demais, sabe, só o Chico que não entra, tá bom então, beleza Bianca, está voando comigo, obrigado, mas a verdade é que o Tiago só aceitou participar desse projeto, porque o Chico era o narrador, ah é, com certeza, tá vendo, a moral, com certeza, não, mas isso foi muito legal, o Tiago ele fez, depois teve um espaço de tempo, e aí ele ficou, realmente sequencial no jogo, mas o primeiro jogo que ele fez com a gente, foi Corinthians e Botafogo, de Ribeirão Preto, e é legal isso aí que a Bianca falou, ah que teve umas palavras pra ele, porque, voltando lá atrás, até por exemplo, o Dazon, o PSG e o Bordô, o PSG nesse jogo que eu narrei, ele estava com o time reserva, o Bordô, eu não fazia ideia do que que era, e na época o Tiago era narrador do FIFA, então eu até falei isso pra ele, durante a, durante a transmissão, ele falou, olha, não, não vem, não vem botar a culpa em mim, Chico, mas eu falei assim, é verdade, eu falei, você me ajudou muito, quando eu comecei a narrar jogo, porque principalmente nesse PSG e Bordô, era na época você quem narrava o FIFA, e eu coloquei lá no tempo máximo, no automático, as possíveis escalações, e até pra conseguir aprender um pouquinho disso, de vocabulário, do toca pra um lado, toca pra um outro, e saber a pronúncia dos jogadores, eu falei, você me ajudou muito nisso, então, até mesmo sem conhecer o cara já ajudava, e quando ele chegou, cara, nesse jogo, a gente não, ele fez esse por vídeo chamada, né, a gente, ele tava na casa dele, e a gente tava no estúdio fazendo, mas, é o maior apresentador do Brasil hoje em dia, né, cara, muito, muito gente boa, cara, porque a gente não se conhecia pessoalmente, ele chegou assim, na maior moral do planeta, com todo mundo, levantando todo mundo, e ele é fácil, né, lidar com o cara, é fácil, ele faz tudo parecer muito fácil, e ele é tão gigante ainda, que, ele é tão, assim, entre aspas, foda, né, porque ele é foda mesmo, mas, que você até esquece que é o Thiago Leifert do teu lado, sacou? Porque eu fiz os jogos assim, e na hora já dá liga, e você consegue fazer, e você esquece que tá do teu lado o maior apresentador do Brasil, que é um cara que evolucionou em todos os lugares que, que ele passou, e é muito tranquilo, né, ele acabou, quando ele entrou ali para as fases finais, que ele ficou todos os jogos, ele ficou como um apresentador, e é impressionante o jeito que ele distribui a bola para todo mundo, é muito fácil, assim, parece que ele, parece que ele tava fazendo um sanduíche, e nivela todo mundo, né, não tem, não deixa, ele eleva todo mundo do mesmo jeito, então, foi assim, algo surreal fazer parte com o cara, e ele é um cara extraordinário, assim, assim, só cresceu o projeto, acho que, para a gente que fez, e querendo ou não, todo mundo, o Thiago Leifert, saiu da TV, muita gente falou assim, o que que esse cara tá fazendo no YouTube, levou muita gente também para assistir, e deu uma credibilidade ainda maior para o projeto que a gente tava fazendo, então, só teve ponto positivo, e o Thiago Leifert é muito fera, Chico, o nome do nosso programa aqui é Arquibancada, tu narraste no estádio, e tu narraste no estúdio, nesse Paulistão, qual é a maior diferença, e qual tu gostaste mais? Eu, sendo sincero, eu prefiro narrar de estádio, mas, é porque, entre aspas, é mais fácil para você se conectar com o jogo, porque você acaba entrando no estádio, você já vê a torcida, você tá ali na cabine, é tudo muito vivo, e muito, ali na sua frente, é muito vivo aquilo que tá acontecendo, então, você vê as duas torcidas, na hora do gol, você já escuta o gol, você vê toda aquela movimentação que tá acontecendo, e você tem a possibilidade de ter também o seu outro olhar, e não somente a visão da transmissão, por mais que você tenha aqui o retorninho, você pode tentar observar ali, em algum respiro, uma outra coisa que tá acontecendo no estádio, pra você, quem sabe, dar ali uma luz, pra aquilo, e quando você entra, você já se conecta naturalmente, mas, fazendo o estúdio, é muito legal também, acho que, você tá num ambiente mais controlado, então, talvez a interação que você tem com as pessoas ali, te permite, principalmente com a galera que tá do teu lado pra comentar jogo, isso talvez seja melhor, porque você tá num ambiente controlado, então, num olho, num cutucão, você já consegue, né, passar a informação melhor do que você quer que seja feito, mas, ele te, ele, né, você precisa de mais atenção, pra não se desconectar daquela tela, daquilo que tá acontecendo, porque, uma bobeada que você dá, você pode perder tudo, e, e acabar, né, e deixar tudo ruim, né, então, você tem que, em nenhum momento, você pode, sair daquilo que tá acontecendo, e eu acho que eu acabava saindo, mais, mais cansado do estúdio, até mesmo do que do estádio, mesmo com viagem e tudo mais, porque eu ficava, 80 mil vezes mais focado naquilo, pra não perder a energia em nenhum momento, sabe, porque você tá num ar-condicionado, você tá sentadão de boa, às vezes, aquilo ali pode te, sentado? Não, é. Sabe dessa? Não, por quê? Ele narra de pé? É, eu narro de pé. O tempo inteiro? O tempo inteiro. No estúdio? No estúdio. É, eu narro de pé, não, é que eu fico sentado no pré, no intervalo e no final, mas é que justamente por causa disso, pra não perder energia, eu ficava de pé, cara, pra não parar, entendeu? Pra não ficar com... E as suas anotações ficam onde? Na mão. Na mão? Segurando? Eu fico na mão, e aí, às vezes, eu fazia com um mic de mão, ou ficava com um headset, mas aí ficava assim. Teve um jogo que eu fui narrar sentado lá na frente. Isso, tem vídeo, né? Porque eu tava tão pilhado, mano, pra... justamente pra não ficar aqui e às vezes esquecer do que tá acontecendo. Tem uma mesa, sim, daí se eu não me engano tá o Dodô, tá o Tiago, tem mais alguém, o Fred, de repente. A Milene. A Milene, e ele passa pra frente da mesa, que estão as televisões, e ele vai pra ali, senta ali. É que eu tava muito nervoso, eu ia quase infartar, mas eu tava muito feliz, eu ia ficar pulando, eu falei assim, hoje já não vai dar pra ficar aqui. Aí meu óculos começou a embaçar, eu falei, velho, deixa eu ir pra frente, tava no meio de São Paulo e Palmeiras, eu falei, não posso perder isso aqui de jeito nenhum. Mas isso eu fiz no estúdio mesmo, pra não sair da energia, pra não ficar 100% à vontade, falei, deixa eu ficar de pé, que eu fico a perna doendo, que é um negócio... Vai te acordar. Vai me acordar, não vai deixar eu ficar parado, tem que ter alguma incomodação, e aí eu ficava de pé, narrando de pé. Caraca, de pé essa é nova, eu nunca tinha visto essa. É, nos estádios aí tinha muriçoca pra picar, não precisa narrar de pé, mas aí no estúdio precisa. É isso. Qual foi o jogo mais legal desse Paulistão, assim? Seja lá qual for motivo mais legal, que tu mais gostaste. Ah, eu acho que foi... Tem que ser só um. Tem que ser só um. Vai dois. A final é mais um. Tá bom. A final, o 4x0 do Palmeiras, que foi um resultado muito inesperado, e cara, foi muito louco, né? O final dessa história. E eu achei muito legal narrar o Corinthians e Guarani, que foi pra disputa de pênalti, o Corinthians classificou, que foi, cara, uma eternidade aquelas cobranças de pênalti, né? Não acaba acompanhando. Não acabava, não acabava, não acabava. E aí o Cassio defendeu, e o Corinthians foi pra semi. Colocaria também o gol de bicicleta do Caleri, que eu narrei, que eu achei maneiro, que foi no final do jogo. Tivemos bons momentos. Um jogo que não aconteceu, eu achei legal. Você gostou? Santos e Ferroviária? Ah, eu gostei. Pra mim, como experiência, foi legal, porque a gente ficou três horas, duas horas e meia no ar, sem jogo. No que rolou, você não tava? Não fui. Você só tava lá na chuvona. Na chuva. Granizo. É, mas foram esses os mais legais pra mim. Aí haja conteúdo, né? Então, eu vou aproveitar e vou emendar mais uma. Tu falaste que o pessoal não se adaptou a grande parte do Dazon, porque eles não estavam acostumados a esse jeito mais leve, descontraído e tal. Mas esse jeito, eu não assisti PSG e Bordeaux, esse jeito não foi o jeito que tu narraste no YouTube, no Paulistão, esse ano. Tu não foste uma comédia ambulante, um humorista, ao longo dos 90 minutos. Como tu fizeste pra medir e pra deixar leve sem virar uma bagunça, deixar informativo sem ser cisudo? Eu acho, o negócio do Dazon não é nem assim, ah, que poxa, eles são carrancudos e não gostaram. Não, é porque era ruim mesmo. Era ruim. Tipo, era muito ruim mesmo, sabe? Não tinha experiência, não tinha como gostar. Só gostava quem assistia e acompanhava. Pô, e gosta e acompanha o canal. Esse cara vai gostar mesmo, mas o cara que nunca viu tem todo o direito de achar ruim, ele tá completamente certo, porque foi realmente ruim. Mesmo estudando, não tinha experiência pra fazer aquilo, não dava. Pra esse Paulistão e depois dessas do Dazon, que eu acabei fazendo, eu mudei a minha cabeça e eu realmente foquei nisso. E eu faço isso até hoje. Eu pego o jogo antigo e narro o jogo antigo. Eu gosto de fazer isso agora, pra melhorar. Então, até os jogos do Paulistão, o que foi muito legal, o Paulistão botava todos os melhores momentos, inclusive de vários jogos ali. Eu ficava assistindo aqueles jogos, por exemplo, se eu ia narrar o jogo de algum time, eu ficava narrando aqueles melhores momentos pra ficar algo orgânico. Então, foi algo que eu comecei a buscar. E eu falei assim, eu já sou naturalmente meio bobo, sabe? Eu não sou uma pessoa... Nossa, olha como ele é sério, interessante. Eu não sou, nem um pouco isso. Nunca fui. E acho que nunca vou conseguir ser. E eu falei assim, acho que o bom humor e a descontração pode surgir naturalmente como algo que... Ali, durante a transmissão, do jeito que vai falar. Porque se eu quiser fazer um negócio completamente sério, até consigo, mas o meu jeito mesmo não é esse. Claro, se pedir alguma situação ali que não tem como, e aí a gente também tem que fazer desse jeito. mas eu naturalmente sou um cara bem humorado, sou meio bobo. Então, eu acho que o trabalho sério de conteúdo, de estar bem informado pra fazer aquilo é o mais importante. E aí, como lição do Dazon foi ter levado isso, grande maioria das pessoas que estão assistindo o Paulistão aqui no YouTube não fazem ideia de quem é você. Então, elas querem ver o time delas. Você tá aqui, você é a 28ª coisa que tem que aparecer aqui. A primeira coisa mais importante é o Corinthians, é o São Paulo, é o Santos, é o Palmeiras, é isso. Depois, todas as outras coisas, aí depois que vem narrador e comentarista e foi isso. E uma das coisas também que eu, até pra narrar de pé, eu falei assim, vou narrar de pé porque eu não quero nem aparecer nos quadradinhos, porque eu não quero nem que me vejam aqui, tá ligado? Que sou eu, deixa só a voz e aparece no intervalo. Porque botava nos quadradinhos em alguns momentos do jogo. Que eu acho muito legal, muito legal, mas eu ficaria, meio passe, tá ligado? De aparecer nos quadradinhos meio assim, então eu falei, eu também acho que eu não sei se eu ia ficar muito à vontade, porque agora tem isso, né? Nas cabines, eles põem essas câmeras que ficam na nossa frente, pegando as reações do narrador e do comentário, isso que a gente se comunica às vezes na cabine. Mas agora tu estás tendo essa experiência, Pois é, aqui na Comebol Libertadores estamos fazendo isso. Que é uma narração meio rádio, daí só ficamos nós no plano e tem que... Sem imagens, né? Só a gente é imagem. Então aí você vai nessa. Só um parêntese que é importante, que é legal lembrar, da minha parte, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Thiago no meu antigo emprego e é um cara realmente sensacional, sempre foi um cara que deu moral pra galera e acho que o relato de vocês casa muito com o que eu vivia no dia a dia com ele, é um cara que sempre dá moral pra todo mundo e é muito bom saber que continua assim cada vez mais, por isso que tem tanto sucesso. Eu queria saber de você, de uma dúvida de curiosidade de narrador, Chico. Pra mim, como narrador, a pior coisa que pode acontecer pra um narrador é o pênalti que a gente não pode perder. Pro jogador ele não quer perder pênalti, pra gente é perder um gol. Você não quer perder um gol, seja o lance, seja quem fez, falar o nome errado, já aconteceu isso contigo alguma vez ou tipo o cara fez o gol e você fica naquele desespero. Quem é esse cidadão? E aí você espera o replay, o replay, o replay, e não vem, não vem. Chegou a ter isso alguma vez ou ainda não, essa situação contigo? Não, eu costumo não, por exemplo, eu costumo não fazer, sei lá, ter um levantamento, ter um toque de cabeça, eu não me preocupo em falar o nome de quem deu a cabeçada. Então, eu falo toque de cabeça. Toque de cabeça e vai pro grito de gol. assim, só se claramente foi ali, eu tenho muita certeza de que fez aquilo, aí eu falo toque de cabeça, guerreiro, gol, tal, aí beleza, mas teve o toque de cabeça. E o grande problema... É aquele escanteio com bololô na área. Não, nem isso, o grande problema é por conta da assinatura, porque quando você fala o brabo tem nome, você tem que ter muita certeza. Exatamente. Esse é o grande problema. O teu bordão reforça o nome, né? O grande problema. Então, às vezes, quando eu não tenho muita certeza, aí eu falo assim, caramba, não vai dar tempo, eu começo a florear antes do teu grito de gol. Então, eu fiz isso, eu fiz isso algumas vezes. Eu fiz isso algumas vezes. Então, por exemplo, o... Eu não vou lembrar, mas tem alguns momentos que a bola entra, eu falo, ah, acho que foi o toque de cabeça, o gol do Gil contra o Guarani. Pode ser que eu esteja errado, mas acho que foi o gol do Gil do Guarani, porque foi do Corinthians em cima do Guarani, que o Renato Augusto cobrou o escanteio, e aí o Gil subiu e fez o gol. E aí eu falo assim, Renato Augusto, no cruzamento, subiu de cabeça, aí a bola entrou. Aí eu falei, agora sim, agora sim. Aí a câmera foi no Gil, gol, aí foi, entendeu? Então, tipo... Já tem a tática, né? É, para esperar, porque eu foda, é, falar gol, o brabo tem nome, é... E errar o nome. Bianca Molina. É, mas eu acho que teve, teve outra situação que eu falei, o brabo tem nome, e aí eu falei, tinha que ser ele, claro que é ele, aí eu falei o nome depois. Teve, teve isso que aconteceu, mas, acho que ficar sem falar, eu nunca falei, aí eu vou improvisando, até uma hora que não dá mais, aí tem que, tem que, tem que fazer. É, mas aí, às vezes eu perguntava, acho que, acho que no gol do... que gol que foi? Foi contra o Red Bull Bragantino? Foi contra o Red Bull Bragantino? Não. Eu não me lembro, teve um gol que, depois do escanteio, que teve uma bola que sobrou, foi o Danilo do Palmeiras que fez o gol. Eu não vou lembrar, mas foi depois do escanteio, que teve um bate-rebate, ele fez o gol. Foi contra o Corinthians, foi contra o Corinthians. Ah, foi contra o Corinthians. Contra o Corinthians, é, que foi 2x1 para o Palmeiras, no gol do Danilo, sobe ali para o Danilo, eu berrei o gol, sem ver quem tinha sido. Tipo, vi que a bola tinha entrado, mas eu não tinha visto que era o Danilo, quem me falou foi o Dodô, que eu estava berrando, ah, gol, o bravo tem nome, aí ele, Danilo, aí eu fiz, moleque, aí foi, mas foi o Dodô que me ajudou nessa, eu lembro, claramente, essa do Danilo foi claramente. Boa, o Dodô, humilde Dodô, muito bem. Muito bom, gente finíssima. Eu lembro de uma narração, eu não lembro que jogo, mas eu tenho quase certeza que era São Paulo, que tu, era uma bola que passou rente, ao lado direito da trave, e tu fala assim, tipo, chute forte, e aquela deixa que, bom, a gente conhece, está acostumado, sabe que vai vir um gol, e daí tu respira, e eu vi essa bola entrando. Não, é, puta, tem várias coisas, às vezes acontece, às vezes acontece, mas, mas eu tento, e o que você faz? Não, eu também, vou tentando esperar o máximo possível para a câmera me dar uma imagem que eu tenha certeza, porque se você não tem certeza é desesperador, é isso que você fez mesmo, você ficou olhando ou para o comentarista te ajudar, ou então você não fala, às vezes você pode falar na hora, e aí depois você corrige, tem narrador que prefere, porque aí você tenta dar o máximo de informação o mais rápido possível, mas eu fico tentando me treinar para quando a bola está cruzando, eu já ficar, o Marcelo Duó falou isso muito, e é um exercício que eu tenho tentado fazer, esquece quem vai bater a cobrança de falta ou o escanteio, olha só para a área, e aí aos poucos você vai começar a conseguir antecipar os movimentos, quem puxa na primeira trave, quem puxa no segundo pau, quem fica no miolo da marca do cal, que daí você só foca em quem vai cabecear, você já sabe que fulano, que a Bianca vai bater o escanteio, eu já sei, ela está lá, na bandeira do escanteio, eu só tenho que olhar para você aqui, onde está a área, onde que a bola vem, e aí tentar a partir dali, identificar, mas quando você não sabe, realmente é desesperador, por isso que eu perguntei, porque eu já vivi isso, então eu falei, meu, aí você vai, e vai enrolando, até ter certeza. Cara, que é impressionante, até, eu sou muito fã, para mim, eu amo de paixão, o craque Neto, eu amo de paixão, eu fiz um jogo com o Neto, o Neto como comentarista, que foi na Florida Cup do ano passado, o Neto fez comigo, milionários da Colômbia, contra o Atlético Nacional, o clássico colombiano, que a gente fez lá na Florida Cup, lá direto de Orlando, e o Neto estava lá, a gente falou, pô Neto, comenta o jogo comigo, e ele foi, o Neto é impressionante, cara, porque assim, tudo que acontece, você está, você está aqui narrando, e observando tal, tudo aquilo, você tem um chute, assim, às vezes, você não sabe, se a bola desviou ou não, o Neto, ele me cutuca o carro, ele fala, desviou, foi para lá, é impressionante, tudo ele vê, cara, é impressionante fazer jogo com o Neto, eu vi aqui, eu falei assim, está louco, é muito grande, o que o cara faz, ele consegue ver, tudo bizarramente, craque Neto, muito fera, é um olhar mais aguçado, eu tive isso quando eu fui fazer vôlei, uma das primeiras vezes, e o Gurja, comentarista, ele ficava, eu nem vi o que aconteceu no jogo, porque no vôlei é muito rápido, e ele vai fazer, como é que ele enxergou isso, impressionante, você fica impressionado, com quem tem esse olhar, assim, perito, o cara já bateu o olho, já sabe o que aconteceu, é impressionante. Ó, a gente está falando muito sobre a vida, a carreira, do Henrique Pedrotti, o Chico, o Chikungunya, a gente já vai voltar, porque ele vai falar quem é o ídolo dele na narração, a história dele com o Neymar, qual o time dele do coração, essa eu inventei agora, mas antes vamos falar um pouquinho de futebol, a gente está no canal oficial da Comebol Libertadores, dos times que tu narraste, ao longo dessa edição do Campeonato Paulista, Red Bull Bragantino, Palmeiras, Corinthians, estão na Comebol Libertadores, São Paulo, Santos, na Comebol Sudamericana, e aí, espera-se honestamente o que desses, começando pela Comebol Libertadores? Eu, cara, se for para apostar em um desses brasileiros, eu vou de Palmeiras de novo, na Libertadores, eu iria de Palmeiras na Libertadores, porque é impressionante o time que é, apostaria até num terceiro título consecutivo, porque é muito pesado o que o Palmeiras está fazendo, e até observando pelo Paulistão, são coisas assim inacreditáveis, aquele 4x0 foi inacreditável, o time, mais do que um time, virou aquilo, virou uma máquina, os caras vão em tudo e passam por todo mundo, por qualquer tipo de adversidade, ele fala assim, ah, o time é retranqueiro, não sabe atacar, e ataca, faz quatro gols, aí o time só fica atrás, pô, mas ganha, e aí está, tudo dá certo, cara, é um tempo que está dando tudo certo, dentro de campo, fora de campo, parece que está tudo muito bem alinhado, e se não vencer, vai brigar firme, para chegar até a final, o Palmeiras nesse ano, então a minha aposta, para a Libertadores, dentre todos os que estão, é o Palmeiras novamente, sobre a Sul-Americana, tem o São Paulo e tem o Santos, não sei, não cravaria nenhum dos dois, como campeões, favoritos, da Sul-Americana, o São Paulo venceu agora, por 3x2, o Santos, está em uma fase, complicada, acho que tem muita coisa ali, ainda para melhorar, mas é um baita, é um clube com uma história gigantesca, e que já passou por muita diversidade, e tenho certeza que vai passar por essa, mas desde o Paulistão, que a gente acompanhou, está complicado, tem amigo cientista que está, principalmente o Bira, lá do Desimpedidos, que sofre, coitadinha, está sofrendo bastante, toda hora que a gente conversa, tenta puxar assunto de Santos com ele, ele fala que nem dorme a noite, coitado, passa mal, torço muito pelo Santos, por causa do Bira, não consigo mais ver o Bira triste, entendeu? Já são algumas temporadas, acabou de ser finalista, mas não colocaria como favoritos, da Sul-Americana, acho que não vão fazer feio, claramente, mas não colocaria como favoritos, não, posso queimar a minha língua, mas não sei. Tu fala abertamente do teu time, São Paulo. Sim. O que você tem achado do São Paulo ultimamente, e como é que é isso para você, você é um cara que vem do entretenimento, do teatro, e vem para o futebol barra jornalismo, nessa parte de narração, mas criação de conteúdo, muitos jornalistas não, eu por exemplo não falo o time que eu torço, tem alguns que falam, outros não, como é que vocês veem isso, você vê isso, e a galera como recebe isso, acho que é uma coisa muito mais natural para vocês, falar, e acho que fica até mais transparente com o público mesmo, como é que você lida com isso? Quando eu entrei no Desimpedidos, eu entrei como estagiário, eu nunca imaginei que eu ia virar apresentador do Desimpedidos, então quando eu era estagiário, que eu já aparecia ali, eu já falei no vídeo, eu sou São Paulino, no primeiro mês, então era um negócio que eu nem consegui pensar nisso, de não vou revelar o meu time, eu vou revelar o meu time, porque como eu entrei no Desimpedidos como estagiário, para mim aquilo era o meu emprego para continuar fazendo teatro, então para mim como ator, não teria problema nenhum para falar que eu torcei para o São Paulo, e aí depois quando eu virei apresentador, e aí lá dentro do Desimpedidos, principalmente lá nesse começo, eu ficava muito na função da brincadeira do canal, da comédia do canal, então isso para mim foi algo que nunca pesou tanto, até porque eu sempre circulei em todos os tipos de torcida para o conteúdo do Desimpedidos muito bem, então em 2019 eu fiz a final da Libertadores do Flamengo, que eu fui para lá, fiz um vídeo especial para o Facebook do Desimpedidos, que cara, é um vídeo que um monte de flamenguista gostou, eu nunca critiquei time nenhum, eu nunca desmereci time nenhum por ser torcedor de São Paulo, nunca desmereci o meu time, eu acho que eu sempre pensei muito mais o meu trabalho e o futebol, como o futebol para mim é o pano de fundo para o entretenimento que eu quero fazer, então independente se eu torço para o São Paulo, quem torce para o São Paulo é o Henrique, quando estiver em casa assistindo o jogo, e está tudo certo, para mim é isso, e quando eu estiver exercendo a minha função como narrador, como apresentador, eu estou fazendo aquilo para um monte de gente, então cara, eu sou uma marionete para aquilo ali acontecer, meu time não importa, então não importa para mim se vai estar ganhando, vai estar perdendo, vai estar empatando, eu quero entregar um bom trabalho, eu quero que todo mundo se sinta satisfeito dentro de casa, que o sentimento, o trabalho tenha sido entregue do mesmo jeito, e eu acho totalmente justo, tem gente que gosta de falar o time, tem gente que não gosta, para algumas pessoas é bom ou ruim, às vezes é ruim, tem gente que não pode falar, mas para mim, naturalmente, e afinal do Paulistão, todo mundo sabe que eu sou São Paulino, quem acompanha o meu trabalho, tem gente que assistiu o jogo, que não fazia nem ideia quem era eu, mas por exemplo, quem acompanha sabe que sou São Paulino, eu errei 4x0 do Palmeiras, contra o São Paulo, é que apesar de ser São Paulino, para a gente que está transmitindo, e não é assim, caramba, ele não é tão São Paulino assim, não é cara, você tem que entregar um negócio muito grande ali, para muita gente, para outros São Paulinos, para outros palmeirenses, então, seria muito egoísta da minha parte, seria muito egoísta da minha parte, eu não gritar com muito gosto o gol do Palmeiras, egoísta da minha parte, como Chico, como narrador Chico, o Henrique, não é narrador, o Henrique é o filho da Ana Cláudia e do Fernando, dos meus pais, eu em casa vejo o jogo e xingo e não sei o que, mas eu ali, cara, é egoísta, eu estou ali para fazer da mesma maneira tudo, eu tenho que ser um negócio neutro ali, emitir opinião, mas opiniões neutras, e acho que tem que ser assim, e se tem pessoa que não fala, o time, acho justo também, até porque é menos um problema, sabe, é que se um dia, se um dia falarem assim para mim, tiver algum jogo do São Paulo, ou contra, sei lá, alguém, e falar, olha, ele não gritou do mesmo jeito, aí é mentira, cara, porque eu faço que... Ah, mas tem o sommelier de volume de voz de narrador, tem também. Ah, tem, mas é um negócio que assim, por exemplo, principalmente no, você que narra também, você sabe, cara, principalmente você vai narrar um clássico, torcida única, aí o time da casa que está com a torcida faz o gol, tem aquele sob som de torcida, tem aquele bafo de torcida, aí você dá o seu grito de gol normal, você vai fazer o grito de gol, sei lá, da outra equipe, que ninguém grita, você está com o seu grito de gol normal, e fala, está vendo, gritou menos, não é que gritou menos, é que não tem todos os outros artifícios, se tivesse todos os outros artifícios, a pessoa ia ver que é um grito normal, eu acho que é basicamente isso, entendeu? É verdade. Chico, antes da narração, tu falaste que era meio, estava meio desconectado do futebol, né? A narração, ela te devolveu essa proximidade, tu tens o hábito hoje de acompanhar, ou não, só acompanha momentaneamente, caso a caso? Eu estava falando isso com os meus amigos, eu falei assim, eu acho que eu virei louco de futebol agora, porque eu voltei a acompanhar tudo, entendeu? Principalmente, principalmente depois de ter começado a narrar, eu acho que desde o, eu colocaria assim como realmente, ter virado louco disso, depois do, depois do início do Brasileirão Feminino, que eu fui fazendo, que eu falei assim, caramba, porque eu tenho que consumir, e aí eu vou, você vai sentindo prazer naquilo que você está fazendo, e você vê que isso é fruto do que você está consumindo, naturalmente você vai consumir aquilo, e aquilo vai virando uma verdade absoluta para você no dia a dia. Então, lá atrás, quando eu entro no Desimpedidos, eu, eu, eu naturalmente consumia para exercer ali como apresentador do Desimpedidos, saber o que estava acontecendo, mas acho que para narrar e para ficar cada vez mais antenado, isso triplicou, quadruplicou, e eu estou acompanhando muito, tipo, o meu feed no Instagram é só futebol agora, então, virou a minha vida de novo, sabe? E quem acompanha futebol, acompanha Neymar, você lá atrás, no Desimpedidos, teve uma experiência de entrevistá-lo, quando ele ainda estava, lá no Camp Nou, no Barcelona, você teve essa proximidade dele, como é que foi isso para você, essa experiência, e as outras vezes que você pôde encontrá-lo, como é que foi para você? Cara, foi, foi a minha primeira experiência no Desimpedidos, essa, foi, foi entrevistar o Neymar na época do Barcelona, a gente estava fazendo um programa na Fox Sports, então o Bolívio e o Fred não, não puderam ir para fazer essa entrevista, e foi algo que pintou, lá no Desimpedidos, eu já apareci em alguns vídeos, eu era estagiário ainda na época, mas eles não podiam sair, porque ia ter gravação do Fox Sports, e aí eles me chamaram, me deram essa oportunidade, lá dentro da, da NWB do Desimpedidos, e eu fui para lá, só que quando eu fui para Barcelona, eu nem sabia que eu ia entrevistar o Neymar, para mim lá era um negócio, que a gente assistiu um jogo da Champions, ia ter um tour, no centro de treinamento do Barcelona, e um, e também um tour no Camp Nou, era isso que ia ter, só que no dia do tour do Camp Nou, uma das assessoras, lá da viagem, que estava com a gente, eles falaram que, eles falaram assim, o Neymar podia escolher um veículo, de cada local, e o Desimpedidos estava lá, para a escolha, e o veículo do Brasil, que eles escolheram, é o Desimpedidos, e eu falei, tá bom, ele falou, então você vai entrevistar o Neymar, porque você que está aqui, eu falei, nossa, você está louco, cara, eu era estagiário ainda na época, aí eu fiquei desesperado, porque isso não estava nos meus planos, a entrevistar o Neymar, no dia seguinte, faltando 10 horas, para isso acontecer, aí eu liguei para os caras, aqui eu falei, Bolívia, pelo amor de Deus, me ajuda, Fred, me ajuda, pelo amor de Deus, tal, não sei o que, e aí eles falaram assim, pô, faz um post no, no Facebook do Desimpedidos, e pergunta, o que a molecada gostaria de saber, sobre o Neymar, eu falei, pô, nada mais justo, nada mais justo do que isso, porque você, o elo, talvez, para os moleques, perguntarem o que eles gostariam de saber, para o Neymar, e aí foi isso que eu fiz, cara, e aí chegou, lá no dia, era aqueles backdrop, bem pequenininho, numa sala bem pequena, a gente ia ter, acho que cinco minutos com o Neymar, dez minutos, não lembro, mas era bem pouco tempo, e aí eu cheguei lá, né, todo meio, assim, todo meio tímido, não sabia direito o que que ia fazer, aí conversei com ele, ele começou a dar risada, tal, e eu sei que estourou para caramba o tempo, que ele se divertiu, e ficou lendo lá os negócios dos moleques, e isso foi, né, meio que uma mudança de chave, assim, para eu falar assim, caramba, eu estou fazendo um negócio muito legal, porque quando eu saio, assim, daquela salinha, eu vi, muita gente, assim, da imprensa que eu conhecia, sabe, rostos conhecidos de reportagem, que não tiveram aquela oportunidade de falar com o Neymar, e aí eu vi o Camp Nou, assim, parece uma imagem super bonita de fim de filme, sabe, e aí eu falei, olha, consegui, e tal, e aí eu falei, caramba, isso foi, foi muito grande, assim, eu estava desconectado com o futebol, né, nunca imaginei que ia fazer isso, mas talvez esteja o sonho de todos os meus amigos, do meu avô, da minha família, eu falei, isso aqui é muito grande, e aí eu comecei a dar muito valor para aquilo que tinha acontecido, e agora, e isso que são aprendizados, né, que a Copa do Mundo também que eu passei, eu ainda estava meio desconectado, 2018, mesmo depois do Neymar, são coisas que eu estou tentando fazer esse exercício para tudo que eu estiver fazendo, eu ter na hora a exata, o exato tamanho daquilo que eu estou fazendo, porque nessa época eu só conseguia sempre ver depois, sempre ver depois, e eu ainda só estou conseguindo ver depois, mas está melhorando, assim, sabe, estou conseguindo, mas é bom também porque fica mais leve para fazer, fica mais tranquilo, sabe, e o Neymar me tratou super bem, foi muito maneiro, cara, foi muito maneiro, foi a única vez, assim, que eu entrevistei ele, mas foi legal. Quantos anos tu tinhas? Eu tinha 21. Legal demais. Chico, maior ídolo, assim, na narração, um espelho? Maior ídolo? Tem dois, cara, o André Hennin e o Galvão Bueno. O Galvão, acho que por tudo que fez, e o André por ser o cara mais legal da minha vida como narrador, que é um cara muito demais, velho, muito gente fina e um baita de um narrador, cara. Um objetivo na narração? Continuar narrando. Sem nenhum evento específico? Continuar narrando. E Copa do Mundo de 2018, o Hexa vai vir? 22? 2018, voltei, né? 2022. Espero que sim, cara, estamos torcendo pra isso. Quem vai narrar o Hexa? É tu, né? Não sei, não sei, não sei, gostaria muito, cara, gostaria muito. Mas, eu acho que a galera tá, é que é difícil, né? Porque todo ano a gente fala isso, né? Todo ano a gente fala isso, porque em 2018 eu tava lá, e tava muito o clima de Hexa também, e eu tô também acreditando que tá muito clima de Hexa, é complicado, né, velho? E acho que a gente tá, a gente vai ficar um tempo a mais com o clima de Hexa, porque a Copa é só no final do ano, mas eu tô achando que vem, viu, Bianca? Eu tô achando que vem. Vem o quê? O Hexa ou tu narrando o Hexa? Fiquei confuso. Eu não sei se vai vir eu narrando o Hexa, eu gostaria muito, cara, não sei, mas eu acho que o Hexa vem, o Hexa vem. O Chico, você falou que tem o André Reni e o Galvão como referências. Você tem uns trejeitos de Galvão que às vezes você faz? Eu tenho a impressão que tem alguma coisa em você que, não sei se é o jeito que você fala, o jeito que você brinca, às vezes você imita ele, já vi você imitando. Não, eu imitava no desempenho, antes de eu começar a narrar eu imitava o Galvão. Eu acho que deve ter. Ah, deve ter, porque eu assistia muito, eu assisto muito o jogo. Eu acho ele muito demais, cara. Eu acho muito demais. A voz, não sei se, acho que não acho que a voz, talvez seja o jeito de chamar, né, não sei, não sei. Mas, puta, cara, eu já vi, eu vi uma vez, nem narrava pelo desempenho, nem nada, foi lá na fora da camp, eu vi, treme as pernas, eu fui, porque foi, eu imitava ele na época, eu imitava ele na época, lá no desempenho, faz tempo isso, aí tava eu e o Bolívia lá na fora da camp, ele foi entrando no estádio, aí o Bolívia tava sem máscara, não dava pra ele gravar, tava eu e o Crec, que era o Câmara na época, aí o Bolívia falou, vai lá, pega o Galvão com a câmera, imita o Galvão na frente do Galvão. Eu falei, o que que é isso, cara? Ele falou, vai lá, vai lá, não pode perder essa oportunidade. Aí fui eu lá, todo constrangido, imitar o Galvão na frente do Galvão, e aí ele olhando pro meu cachá, e aquela situação, sabe? Mas no final das contas, deu, deu, deu bom, assim, foi a única vez que eu encontrei ele, ele pessoalmente, mas recebi um vinho do Galvão no ano passado. Recebi o Bela Desirê. Bom. Não tomei ainda, vou tomar quando ganha o Exa. É, tem que ser uma ocasião especial, né? Eu não tomei, não tomei, eu vou tomar um dia. Chico, bom demais te ter aqui, e achar um tempo nessa agenda de estrelas, depois do Paulistão de 2022. Você nem me respondia no campo, nem me respondia no campo, vim, vim quando, quando eu fiquei sabendo que era você, fiz questão de vir, Bianca, você é uma fofa. Azan, obrigado, foi muito legal, e agradecer a todo mundo aí que assistiu, foi um prazer estar aqui, espero voltar mais vezes aí. Contem comigo. Chão de bola, Azan, obrigada, mais essa. Obrigado você, Bianca, obrigado Chico, prazer. Tamo junto, irmão, valeu demais, sucesso sempre. Sucesso pra nós, muito bom conhecer, esse foi o Chico aqui no Arquibancada, jovens que curtiram com a gente, mais um grande programa na Comebol Libertadores. Não esquece, curte esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha o link aí com a galera. A gente volta, em breve tem mais edição do Arquibancada com essa galera que consome, que vive muito, que respira o futebol sul-americano. Um beijo, tchau, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho